Vamos lá pessoal, então, gravando aqui mais uma videoaula pra vocês, agora quase meia-noite, 11h37 da noite, depois do jogo do Brasil contra o México, né, no 0-0, fureca aí, vamos voltar aqui e gravar mais uma videoaula aqui, tive que sair do meu escritório, tava muito, muito frio, tô aqui gravando na cama, acreditem, deitado aqui, gravando, até vou mostrar pra vocês, ó, estou aqui na cama gravando pra vocês aqui, e minha esposa tá aqui, ó, tá aqui do lado dele, lendo o seu livro, né, então tá bom, diz boa noite pessoal, tia. Boa noite. Ah, então tá bom, vamos aqui então gravar pra vocês, né, mais essa videoaula. Então é o seguinte, vejo que na aula passada a gente fez, implementou isso daqui, né, deixa eu testar pra ver como é que tá, acho que acabei até não testando, deixa eu ver como é que tá aqui, se eu clicar em Gustavo, então ele vai, opa, não tá mostrando o que eu deveria ter mostrado, Nere, ah, rapaz, não tá mostrando, peraí, deixa eu ver o que que eu fiz de errado aqui, eu tô mostrando, modelo, trabalho, pessoa, get, valor, ah, tá, na verdade eu tenho aqui, aqui eu tenho que pegar a linha selecionada, certo? Ah, não, o código aqui, ah, sim, aqui eu tenho que pegar a minha linha selecionada, aqui, ó, aqui, certo? Ele vai sempre manter essa linha selecionada, aqui, então, vamos testar aqui, agora. Vamos ver aqui, Gustavo Neitz, ah, agora sim, lá, tá vendo o Gustavo? A Lysiane Neitz, que é essa que eu mostrei pra vocês, o Nere Neitz, ah, agora tá perfeito aqui, mostrando pra nós, tá ok? Na verdade, pessoal, o que a gente fez aqui é nada mais, nada menos do que se eu tivesse feito isso daqui, ó, eu poderia ter feito isso daqui, ó, direto, certo? Sem complicar, pra que ficar mostrando um monte de código aí, né, eu poderia ter feito isso aqui, ó, no text field zero, eu gostaria que mostrasse, então, o do zero, certo? E aí eu poderia simplesmente ir fazendo isso aqui, ó, seria exatamente a mesma coisa, são quatro que eu tenho, né, dois, três, quatro. Então, pro um, eu faria aqui, dois e três, certo? E aqui, então, seria, então, um, dois e três. Seria exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui, pessoal, então, eu poderia substituir isso daqui, ok? E iria ter exatamente o mesmo resultado, dando um sheet F6 aqui, aqui, eu vou dar, clicar em Lys aqui, ó, jogou tudo pra lá, perfeitamente, tá certo? Apenas uma forma a mais que eu mostrei aqui pra vocês. Eu prefiro trabalhar com esses laços aqui, imagina, pessoal, que eu tivesse uma situação aqui de 30 campos. Então, eu teria que ter aqui 30 linhas pra fazer o que duas linhas aqui estão fazendo, tá certo? Então, daqui, daqui, ou o laço poderia ser feito assim. Como o curso é pedagógico, esse CRUD aqui é pedagógico, então, obviamente que vamos deixar ele assim mesmo para vocês, ok? E o principal disso aqui, pessoal, é que vejo que com duas linhas aqui, nós não precisamos ir lá no banco de dados, fazer absolutamente nada que você teria que fazer exatamente isso se a quantidade de registros que você tivesse aqui no teu JTABLE fosse diferente, então, daquela quantidade que você tem na tua base de dados. Então, se for igual aqui, deixa assim e já está funcionando, tá ok? De qualquer forma, independente da tua necessidade, você vai ter aqui a solução para ela. Então, damos dois cliques aqui e podemos fazer aqui a sua exclusão, que a gente não implementou ainda, ou a sua alteração, se for o caso, tá ok? É claro que você vai ter que cuidar, por exemplo, que veja que do jeito que eu estou aqui, eu estou podendo alterar, certo? Veja que se eu der um novo aqui, certo? Eu estou vindo aqui, vejo que todos os campos estão ativos aqui para eu poder fazer a inserção de um novo registro, que por sinal, já está funcionando, tá certo? Então, se nós botarmos aqui um novo código, que é o sete, está aqui então o valderi, certo? Valderi Neitsky, botei aqui, botei um telefone qualquer aqui, valder.informaticom.com.br Então, se nós salvarmos isso daqui, certo? Vejam que isso daqui, ele já está funcionando perfeitamente, já está aqui o valderi, certo? Só que aqui ele abriu para mim fazer a alteração e percebam que, primeira coisa, ele posicionou aqui o request Fox no código. Isso aqui não pode, porque na verdade eu não vou mexer no código, ele teria que posicionar o request aqui. Outra coisa importante é o seguinte, vejam que esse código aqui, eu nunca posso alterar ele. E aqui ele está me possibilitando eu vir aqui e alterar o código. Então, é outra coisa que nós vamos ter que cuidar. Então, o request Fox e o código, vamos mandar ele posicionar certinho aqui para nós, certo? Então, vamos ver aqui, até eu quero abrir no meu Java SE aqui, no formicadastro de pessoas, só para ver se isso aqui já estava sendo feito, esse controle no antigo. Veja que isso aqui já é o meu antigo, eu vejo que ele habilita os campos. Ah, veja que ele posiciona o foco em um deles no TF código, no nosso caso não vai ser no TF código, vai ser no TF nome, né? Então, na verdade, cada caso é um caso, né? Depois que eu fizer tudo isso daqui, certo? Eu vou posicionar, então, no TF nome, certo? No TF nome. E como é uma alteração, eu vou dizer, então, que o TF código, vou dar aqui um set enable, vou botar aqui um false, ou seja, vai estar desabilitado aqui para edição, tá certo? Então, vamos rodar aqui. São tudo detalhezinhos que você vai, tem que ir testando, ó, aqui, ó, dei dois cliques, ó, beleza, vejo lá que está desabilitado. Eu não posso, eu não posso estar inserindo nada. Se eu der um novo, opa, vejo que ele habilitou ele, e aí eu posso estar inserindo um novo registro aqui, ok? Então, se eu simplesmente vier aqui e der dois cliques aqui, ele desabilita, ok? Desabilitou ele. E eu não poderei fazer a minha mudança do código, até porque não tem como, né? Então, beleza, pura, pessoal. Show de bola, a próxima videoaula a gente continua, até mais e tchau.